Vou botar, vou botar, vou botar Mais uma que é brava Ele vê no pinto, melhor que ele não exista Tem carinha de princesa no estilo maloqueira Seja bruxa, seja fada, ela gosta da safadeza Tudo no esquema, aciona a putaria Que ela quer pagar de santa, mas só coloca os cria Senta a geme, mama, mas não se apaixona Tanque de jeitinho, não pode parar Senta a geme, mama, mas não se apaixona Então fica de quatro, eu vou te rascar Ela deixa de ser santa, quando ela penta da planta Ela sempre, ela chega, ela mata, meta e nasce vergonha Depois ela quebra, não vê, desvão que eu vou revetar Pra você acabar, vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, 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 eu vou botar, eu vou botar Ai, carinha de princesa no estilo maloqueira Seja bruxa, seja fada, ela gosta da safadeza Tudo no esquema, só na putaria Que ela quer pagar de santa, mas se eu coloco as crias Certa a gema e mama, mas não se apaixona Tá que nem jeitinho, não pode parar Certa a gema e mama, mas não se apaixona Então fica de quatro, eu vou te lascar Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta Ela seca, ela geme, ela mama, meta, mina, sem vergonha Meu cheiro é quebra, não tem desvão pelo correio Então foi você acabar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar 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 Vou botar, vou botar pra te machucar